Salve salve rapaziada ligada nos games de futebol que sabe a importância de uma boa cobrança de falta Essa aí pode decidir um jogo ou até mesmo um título na sua Master League E estamos nesse vídeo hoje para ensinar a vocês a como bater falta Seja no PES 2021 ou no eFootball Porque o estilo de batida aqui funciona para os dois games da Konami E eu vou jogar literalmente no patch mais atualizado do mercado para PES 2021 É o Google's Patch, ele é 100% atualizado, tem 16 mil faces, tem mais de mil estádios e inacreditáveis 20 narrações brasileiras diferentes Por esse link da descrição você consegue adquirir e lembrando que ele é para PC Mas caso você tenha um PS4 ou PS5 fique tranquilo que tem também o Option File mais atualizado do Brasil Seja para PES 2020, para PES 2021 também E obviamente tem os jogos também caso você não os tenha Bora lá então rapaziada aqui no menu de treino para mostrar os estilos de batida A gente vai começar com batidas mais curtas até de repente no finalzinho ali tentar o gol do meio campo Lembrando que eu já trouxe tutorial também ensinando a bater isso no bombapete E a gente sim, fez gol do meio campo Mas aí nessa distância como eu falei a chance de bater aqui é muito mais remota de você acertar Agora batendo ou com a curva ou do jeito que eu faço, retão mesmo, mais simples para a galera que está aprendendo É sem chance de errar, é bola na rede sempre Mas vamos lá para uma cobrança mais distante Distância de 21 metros, 20 até 19 Você ainda bate colocado, mirando na perna esquerda do último da barreira Fazendo efeito de curva com o analógico para baixo na diagonal para o lado do goleiro Isso eu acho que todo mundo já sabe Analógico para baixo, potência mais leve Analógico neutro, potência média Analógico para frente, a potência máxima do jogador E nesse caso eu gosto de bater na média Apesar disso, porque vai que o goleiro é muito apelão e ele chega na bola colocada Então eu faço uma curva, mas na potência neutra Olha só a batida, barrinha um pouco acima da metade E golaço! E quanto mais você vai chegando para trás Mas aí velho, 24 metros Eu diria que o limite máximo para a bola colocada são 23 Deu 24? Não adianta Se for bater colocado segurando para trás o analógico O goleiro sempre vai pegar Só se for um frangueiro Aqui ó, você já tem uma distância a mais para dar tempo de fazer a curva Pode mirar entre as duas pernas dos dois últimos da barreira Analógico neutro e só faz a curva quando ele for para a batida Potência da barra sempre a mesma E é golaço, cara Não tem como errar Vamos lá, 25 metros para testar até onde essa potência vai De La Cruz na bola, no esqueminha Sem chance para o goleiro Bora tentar aí os 26 Com 26 metros ainda podemos usar a potência média Que é deixando o analógico no neutro Mirando aí na perna direita do último da barreira Dá tempo da curva ser feita, já que a distância é maior Segura agora um pouco mais a potência Passando mais da metade E vocês viram que o Everton quase defendeu Mas cara, o Everton é apelão e a gente conseguiu Bora tentar de 27 27 metros, eu acredito que está chegando no limite dessa batida de potência média Miramos ali na perna direita do último da barreira A potência um pouco mais do que a metade de antes E aquela curva de sempre, né Para meter aquele golaço Bora de 28 metros Aí vocês veem que do 27 ao 28 a câmera muda, né A própria câmera do jogo já bota essa distância Mas você apertando o R3 Você consegue voltar para aquela câmera que você está acostumado a fazer a batida Então mira novamente na perna direita do último da barreira Potência agora um pouco mais forte ainda Para dar tempo da bola chegar E caixa, bora chegando para trás 29 Vamos lá R3 para a câmera voltar Vocês podem ver que só tem 4 na barreira agora Pode mirar aí na perna esquerda, né A perna direita, aliás, do último da barreira Barrinha de potência mais forte, obviamente E cobrança certeira, mano Golaço Insistindo ainda com a potência média Vai lá na perna Na perna não, cara Agora é mais centralizada, né Entre as duas pernas do último da barreira Já que vai dar tempo da curva ser feita Quanto mais distante Mais tempo da curva ir virando a bola E olha só Potência ali naquele esquema Batida certeira 30 metros só de batida neutra Eu acho que chegou no limite Bora então de 31, rapaziada Entre as duas pernas ainda Barrinha agora 3 toques no quadrado Do golaço Que isso, mano Só vai pra trás 32 metros E ó, de 31 para 32 O jogo identifica que aí já é a distância de longa, né A batida longa quando você escolhe o batedor E dessa distância quem tá batendo aqui é o Davi Luiz Já fez até gol em Copa do Mundo Com esse chute de fora da área Nessa batida perfeita Mas vocês podem ver que só tem 2 na barreira Não sei se a gente vai conseguir bater no neutro Com o Davi Luiz Acredito eu que não vai ter como, ó Vou mirar ali na perninha A última perna, a perna esquerda do último da barreira Vamos pra cobrança Davi Luiz Ai, já pega mal pra caramba E dá tempo do goleiro chegar Pra vocês verem o que o jogo faz, né Com uma distância de 1 metro apenas Já ficou bem mais impossível Vamos mirando assim, ó Barrinha na potência, na moral E o goleiro sempre vai pegar Nessa distância pra bater de canhota Com o Hulk, rapaziada Tem um chute mais forte aqui Dos times brasileiros Jogadores brazucas Vamos segurar pra frente E fazer uma leve curva na diagonal Tirando do goleiro Olha só Será que funciona? Vem batida do Hulk Caraca, mano Vai lá no canto goleiro E chega junto Tentando pegar no canto oposto Agora em linha reta Sem segurar pro lado Goleirão foi buscar no ângulo Cara, no limite Vamos lá, Hulk Bora, bora, bora Tirou lá no cantinho Mais um goleiro busca Mano, bora, velho Tentar aqui do meio campo A gente fez outro dia um gol assim, né, caras? E eu vou arriscar de novo Meio campo aqui não adianta Porque aí o cara nem consegue bater Mas vamos deixar dentro do círculo central E aquela pegada, velho O Hulk tá ali, ó Só tem um sassá paradão Eu vou tentar de vários tipos Tentar primeiro com o Trivela Três dedos Enchendo a barra demais Cara, é, mano Eu acredito que dá sim, hein Lembrando que a gente já fez um gol assim com o Roberto Carlos Uma vez no experimento Tentando gol do meio campo E do Roberto Carlos A gente fez gol literalmente aqui do meio Então vamos tentar do meio Será que é só o Roberto Carlos Que a gente consegue só com o Robertão? Vai, Hulk, mano Do céu, goleiro Spalma Já mostramos como é que bate uma falta normal, né Agora, obviamente, um chute do meio campo Aí é apelação total Mas a gente tá aqui pra tentar essa parada Ele não desiste Vem mais uma batida Uma paulada Não dá, velho Não dá Com o Hulk não dá Bota aí na edição editor O gol que a gente fez com o Roberto Carlos Do meio campo Porque o Robertão fez O Hulk, cara Tentou Foi quase, quase várias vezes Mas muito difícil Não passa Chute potente Mesmo mais potente do jogo É do Roberto Carlos O Legends aí Que tem no PES Galera já jogou bastante com ele Mas com o Hulk não dá Rapaziada Mais um chute Manos Nossa Que isso O goleiro salvou Eu achei que dá Mas eu acho que se eu ficar aqui mais uma meia hora A gente vai conseguir Mas é o seguinte, rapaziada Primeiro link na descrição Tem esse super patch pra PES 2021 Ele é completamente atualizado São mais de 20 narradores brasileiros diferentes no patch Mais de mil narradores Opa, quase Mais de mil estádios Mais de 16 mil faces Todas ultra realistas em 3D E gráficos em 4K Cara, impressionante Com o Hulk A gente deixou a desejar E quase Mas quase fez Tamo junto é nóis E até mais